Vai, Cindera, vai, Cindera, vai que cê rouba, vai que cê rouba! NOOOOOO! Que? Põe maestria na sua bunda, meu filho. Aí, ó, tomou no cu, ó. Perdeu toda a trade, hein. Perdeu a trade feia. Ah! Que mentira! Meu ataque saiu antes do dela! Nossa, véi... Deu a conta pra caralho. A Lu, mano. A Lu tá com mais experiência que a... Que a Tristana. Aqui é o menino errado. Vai dar seis, volta. Ah, Lu tá dando um pau na unicórnio. Ah, eu tenho útil! Cuidado! Que é isso? Vocês entenderam por que eu dei meu flash, né? Eu não precisei nem explicar. Raelo Gameplay é o que eu fiz, né? Pô, a Tristana com um de vida. Debaixo da minha trap eu não tinha... Aí, flash pra dar ataque. Só que a Lulu me deu um pau, mano. A Lulu tá ganhando a lane pra Tristana. A Lulu tá jogando sozinha. Sozinha. Isso é um suporte bom. Tipo, a Lulu tá, tipo, dando um pau. Beleza. Já me pingou que tava vindo. Por isso que eu tradei. Uma troca intensa aqui na Badalene. Vou empurrar aqui. Ainda joga bem, velho. Vamos subir, vamos subir. Vai, Sherry Necton. Sai daí, caralho. Kzik do seu lado. Ó. Eu não mato. É, olha lá no seu tanque. Tenho cura ainda. Pô, de poma. Uh, foi enrolado. Não joguei muito. Peguei um triple kill, ele é mó bonito, vai. Vai falar que não é a melhor Caitlyn que vocês vieram jogar na vida de vocês. Assim, nossa. Vida inteira com vocês do LoL e tal. Melhor Caitlyn do mundo. Vai falar que não é. Nossa, vai falar. Nossa, a Syndra foi andando que não acabasse. Tudo por culpa minha, claro. Morri, morri, morri. A Syndra pagou, a culpa foi minha, na real. Eu fui pego, a Syndra pagou a conta por minha culpa. Pois eu morri, entreguei a Toy. Essa luta foi inteira minha. Eu que entreguei. Tô no barão, tô no barão. Vai, Syndra, vai, Syndra. Vai que cê rouba, vai que cê rouba. Ela roubou sem visão, dando um stun sem querer. Protege, hein? Meu Deus. Errou. Eu volto, eu volto. Renekton, vai. Meu Deus, ele deu TP no pote. Assim já defende. Só me protege, que eu tô bem forte. Nossa, tá bom. Morri, morri. Morri, sai daí, sai daí, sai daí. Volta, volta. Calma, a gente não tem como ir aí. Não tem espaço pra ir aí. Vai dar engage, vai dar merda. 지금 tá ab cooked. Eu tô pensando. Morri, vocêicho um capac. E aí? Não tem como ir lá. A arma tá bem em tank Tá ótimo Ainda vou passar roubando o head deles Não consigo roubar o head deles? Dá tempo Gente, eu tô meio fodido aqui Caiu todo mundo nas minhas traps Como eu diria A caras do Alberto A cindrezinha é muito forte Cindraquiu 2x3 nós vence Mas eu que tava por aí, cuidado O head burst tá Tem exhaust Vem cá, vem cá Nossa Continua, continua A gente mata os cara Vamos, vamos, vamos A gente ganha aqui Odear Não vai me matar Vai, Minion Vocês são muito lentos Galera, porra do coração aí, velho Tem ult Cliquei Cliquei Natalia não foi Cazig Sem você Oi, toi, toi Hiper na Disney, né Ah, eu perdi já Regi, meus friends Vem bem, né Quentin é muito foda Olha Tchau 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 Tchau